Olá amigos do Patrocínio Online, no dia 17 de setembro de 2021, no sábado, por volta das 8 horas da noite, aconteceu um acidente no trevo de Romaria. É aquele trevo da BR-365, no quilômetro 543, 545 mais ou menos, que dá acesso à cidade de Romaria. Por volta das 8 horas da noite, então, o motorista vinha de São Paulo, Aguaí, São Paulo, com destino ao Nordeste, levando uma carga de mexericas, o caminhão que ele conduzia um Mercedes-Benz Axor, e parece que ele entrou no trevo ali, ou ele não conhecia a região, ou ele estava com uma velocidade incompatível com o local, e pelas marcas de frenagem nós podemos perceber que ele alcançou o lado esquerdo da pista, o lado do motorista ali, chegou a passar no canteiro central, no meio fio ali daquela ilha central do trevo de Romaria, e em razão dessa colisão com esse meio fio ali, com esse canteiro central, ele deve ter tentado consertar o veículo, arremessado o veículo para o lado direito, e aí, em razão do movimento da carga de mexerica que ele transportava, ele deve ter perdido o controle do veículo, sendo que o veículo foi parar do lado direito da pista, já na face de domínio, o veículo tombou, rolou sobre o próprio teto, ficou parado com as rodas para cima, ficou de cabeça para baixo, e infelizmente, em razão desse acidente, o motorista veio a falecer. A equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, estivemos no local lá desse tombamento, esteve presente também a equipe da Polícia Militar de Minas Gerais, nos auxiliou lá na sinalização do local, estiveram conosco também os colegas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ajudando no desencarceramento da vítima, ficou nas ferragens, também o pessoal do SAMU, que inclusive auxiliou lá na celeridade do atestado médico, o boletim da dinâmica do acidente será feito por nós, mas compareceu lá também o perito da Polícia Civil, que vai fazer o laudo de como o acidente contribuiu para o óbito da vítima, e também o pessoal do guincho lá de Monte Carmelo. E a gente chama atenção aí, o fato lamentável, uma vítima de 38 anos de idade, estava trabalhando num sábado à noite, né? Então fica claro assim, ninguém sai de casa querendo se acidentar, mas a gente pede a todos que, por isso mesmo, por saber que os acidentes acontecem, que redobrem os cuidados quando estiverem aí na rodovia, seja trabalho, seja passeio, e pensem na sua segurança acima de tudo. Um pequeno descuido, um pequeno detalhe, pode ter um resultado extremamente catastrófico, extremamente indesejado. No mais é isso, a Polícia Rodoviária Federal deseja a todos que conduzam os seus veículos em segurança.